Se correr é sutil praga, se ficar é sutil praga Next stage é amor, é mais um hit, bebê Proto na favela, bebê ficou assanhada Viu que nós é dogue louco e tira braba na brocada Aqui com a gente é pouca ideia, é pouca palavra Já falei que é pouca ideia, porra é pouca palavra Já falei que é pouca ideia e é pouca palavra É tapa na bunda e vara, tapa na bunda e vara É tapa na bunda e vara, tapa na bunda e vara É caça safada, é porra doida e na falda é muito maluca É caça danada, é porra doida e na falda é muito maluca Next stage é amor, é mais um hit, bebê Psa, 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 tapa na bundivara Possa, psa, 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 psa Possa, tapa na bundivara Proto, perturboto na favela, bebê ficou assanhada Viu que noz é dogue louco e tira braba na brocada Que com a gente é pouca ideia É pouca palavra, já falei que é pouca ideia Porra, é pouca palavra, já falei que é pouca ideia E é pouca palavra É tapar na bundivara É tapa na bundivara É tapa na bundivara É tapa na bundivara É bapa na bunda e vara Que caixafado é porra doido na falda!? É muito maluca bien?? Pusta, 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 pusta Pusta, pusta, pusta Pusta, pusta, pusta Next ain's my pick Javasult que produziu Música Pusta, 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 pusta PUSA, PUSA, PRADUM, PRADUM, PARA